Eu acho que dançar é uma maneira de conseguir expressar diversas emoções, sentimentos e inclusive questões políticas E expressar para as pessoas através de uma linguagem que é uma linguagem corporal É uma relação da bailarina com a música e do sentimento de música experta na bailarina E da tentativa da bailarina de transpôr isso para o público Então eu acho que dançar é antes de qualquer coisa, uma maneira de se comunicar É onde eu consigo realmente deixar aflorar tudo que me faz bem Quando a gente consegue contagiar o público é quando a bailarina está mais realizada O royaul do quartinho Legenda por Sônia Ruberti